Está chegando o fim, o período de vacinação contra a poliomielite, a paralisia infantil. A campanha acaba sexta-feira. Mais de 70% das crianças já foram vacinadas. Termina na próxima sexta-feira a campanha nacional de vacinação contra a paralisia infantil. As vacinas são destinadas a crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Em Goiás, a meta estipulada de 95% do público-alvo ainda não foi alcançada. Goiás está com 76% de cobertura, vacinamos uma média de 312 mil crianças e a meta do Ministério da Saúde é vacinar 95%. A poli é uma doença grave, que não tem cura e a única prevenção é a vacinação.